Londrina fecha o ano com boa notícia. O município subiu 10 posições no ranking do IBGE entre as cidades com o maior produto interno bruto do país. Londrina pulou para a 45ª posição no ranking das 100 cidades com o maior produto interno bruto do país. Um salto de 10 posições. O valor chegou a 12,8 bilhões de reais, quase 20% acima do registrado no ano anterior. O crescimento corresponde ao ano de 2012 e foi divulgado pelo IBGE. Nos deixa satisfeitos, mas também nos lembra que precisamos continuar investindo na diversificação das atividades econômicas aqui em Londrina, em especial a indústria, para que nós possamos não ter todas as nossas fichas e um único ambiente. Hotéis, bares, restaurantes e outras empresas do setor de prestação de serviços alavancaram o PIB do município, representando 81%. O índice é 15% maior do que a média estadual para este segmento, o que eleva a cidade que acabou de completar 80 anos a polo regional. O maior consumo destes serviços teve relação com o bom momento do setor de agronegócios. Como Londrina é polo de uma região que acabou sendo muito beneficiada pelo agronegócio, a população, as cidades vizinhas acabaram consumindo em Londrina, investindo em Londrina, que acaba sendo uma cidade de referência. A estatística comprova também um crescimento na renda per capita do londrinense, que pulou de aproximadamente 21 mil reais para quase 25 mil. O Paraná tem nove cidades entre as 100 mais ricas do país. A capital, Curitiba, ficou em quarto lugar. O município representa 0,29% do PIB do brasileiro. Mesmo assim, Londrina está muito atrás de cidades com o mesmo porte, como Joinville, que registrou um PIB de 18 bilhões e 200 milhões de reais, e Ribeirão Preto, que registrou 20,3 bilhões. Os principais desafios para a atração de indústrias ao município são gargalos de infraestrutura, como a demora para a ampliação do aeroporto. Para que a gente possa atrair empresários de fora, para que a gente possa atrair, até fortalecer nosso setor de cargas, nós temos que ter o ILS instalado. Bruno Veronese também garantiu que medidas para acelerar o desenvolvimento do Parque Industrial da região norte estão sendo tomadas. Nós conseguimos, na terça-feira, aprovar em segunda votação na Câmara a autorização do Executivo para receber esse empréstimo do governo do Estado de 20 milhões de reais, que esse terreno da Coab, que a Prefeitura vai comprar, e com esses 20 milhões vai ser feita a infraestrutura de terrenos que serão vendidos com valores subsidiados para os empresários.